O LAR ADVENTISTA, CAPÍTULO 29 TAREFA QUE NÃO PODE SER TRANSFERIDA RESPONSABILIDADE INTRANSFERÍVEL DOS PAIS Pais, tendes responsabilidades que ninguém pode levar em vosso lugar. Enquanto viverdes, sois responsabilizados por Deus quanto aguardar o seu caminho. Os pais que fazem da palavra de Deus seu guia e que compreendem quanto seus filhos dependem deles na formação do caráter, dar-lhes-ão um exemplo que lhes seja seguro seguir. Os pais e mães são responsáveis pela saúde, a constituição, o desenvolvimento do caráter de seus filhos. Nenhum outro devia ser feito fiador desta obra. Ao vos tornares pais, sobre vós recai a tarefa de cooperar com o Senhor na educação dos filhos em princípios sadios. Quão triste é que muitos pais têm deposto a responsabilidade que Deus lhes deu com respeito aos filhos nas mãos de estranhos. Estão desejosos de que outros trabalhem por seus filhos e os libertem de todo o peso na questão. Muitos dos que estão agora lamentando o desvio dos filhos são os únicos culpados. Examinem suas Bíblias e vejam o que Deus deles exige como pais e guardiões. Assumam eles seus deveres negligenciados por muito tempo. Necessitam humilhar-se e arrepender-se diante de Deus por sua negligência em seguir sua direção na educação dos filhos. Necessitam mudar seu curso de ação e seguir estrita e cuidadosamente a Bíblia como seu guia e conselheiro. A igreja sozinha não pode assumir essas responsabilidades. Se os jovens e as crianças entregassem um coração a Cristo, que exército poderia então ser suscitado para levar outros à justiça? Mas os pais não devem deixar esta obra exclusivamente para a igreja. Nem o pode o pastor. Acumulais grandes responsabilidades sobre o pregador e o fazeis responsável pela alma de vossos filhos, mas não sentes vossa própria responsabilidade como pais e instrutores. Vossos filhos e filhas são corrompidos por vosso próprio exemplo e frouxos preceitos. E não obstante esta falta de ensino doméstico, esperais que o pastor contorne vossa obra diária e realize a maravilhosa tarefa de educar-lhes o coração e a vida para a virtude e a piedade. Depois de haver o pastor feito tudo o que pode para a igreja mediante fiel e afetiva admoestação, paciente disciplina e fervente oração para reconquistar e salvar a alma, não sendo bem-sucedido, os pais e mães não raro culpam-no por não se haverem os seus filhos convertidos quando a causa pode ser sua própria negligência. A tarefa repousa sobre os pais. Tomarão eles sobre si a obra que Deus desconfiou a fim de fielmente realizá-la? Prosseguirão para frente e para cima, trabalhando de maneira perseverante, paciente e humilde, a fim de alcançarem para si mesmos a exaltada norma e levar os filhos consigo? Não há muitos pais e mães pondo suas responsabilidades nas mãos de outros? Não pensam muitos deles que o pastor deve tomar o encargo e preocupar-se para que seus filhos se convertam e o selo de Deus seja posto neles? Nem o pode também a escola sabatina? É seu privilégio os pais ajudar os filhos a obter o conhecimento que os pode levar à vida futura. Mas por alguma razão muitos pais não apreciam dar a seus filhos instrução religiosa. Permitem que respinguem na escola sabatina o conhecimento que eles deviam comunicar acerca de sua responsabilidade diante de Deus. Esses pais necessitam compreender que Deus deseja que eduquem, disciplinem e instruam seus filhos, pondo sempre diante deles o fato de que estão formando o caráter para a vida presente e futura. Não recai sobre os professores da escola sabatina a obra de indicar a vossos filhos o caminho que devem seguir. A escola sabatina é uma grande bênção. Ela pode ajudar-vos em vosso trabalho, mas não pode tomar vosso lugar. Deus deu a todos os pais e mães a responsabilidade de levar os filhos a Jesus, ensinando-lhes como orar e crer na palavra de Deus. Na educação de vossos filhos não ponhais de lado as grandes verdades da Bíblia, na suposição de que a escola sabatina e os pastores farão a obra por voz negligenciada. A Bíblia não é intocavelmente sagrada e sublime que não possa ser aberta diariamente e estudada diligentemente. As verdades da palavra de Deus devem ser relacionadas com as coisas da vida supostamente consideradas pequenas. Se corretamente consideradas, elas animarão a vida comum, fornecendo motivos para a obediência e princípios para a formação de um caráter reto. A Bíblia não pode ser relacionadas com as coisas da Bíblia. A Bíblia não pode ser relacionadas com as coisas da Bíblia.